Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 016 016, eu tô 3, 1, 2, 0 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 Teste Delta Delta está fechada. Teste Delta Delta fechada, no ajuste 906, pôs autorizado na 28 direita, 23120. Informa que as opções se mantêm para a pista, depois do pôso 23120. Teste. Pou 9605, mantenha antes da barra de parada. Pou 9605, mantenha antes da barra de parada. Parada de parada da barra. Teste lavado na que IRA for pesos. Pou 9605, mantenha antes da barra de parada. Afinalawanda doze 100, deруп kim 예 et fra gone.. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto